Vocês sabem como eu gosto do Cabo Verde? Vida aqui, segurança que nós temos aqui, cultura, mesmo justiça, que é país justo, que é país certo. Eu admiro muito o povo o Cabo Verdeano e mesmo que aconteceu comigo alguns probleminhas. Alguém emprestou dinheiro e não devolveu. Alguém assim não deu. Às vezes eu encontrei algumas pessoas do mal. Mesmo assim, em geral, eu continuando a gostar Cabo Verde da mesma forma e até mais, vendo como é que é bom e valorizando que tudo isso foi construído pelo povo. Sim, Deus que ajuda, Deus que sempre está do nosso lado, mas quem trabalha, quem faz alguma coisa boa, só nessa situação pode ser país desse tipo. E o povo Cabo Verdeano merece, porque foi mesmo o povo que construiu essa vida, né? Construiu o sistema do político que, olha, os Cabo Verdeanos criticam o governo, tratando o governo como deve ser tratado, que deve servir as pessoas e sem esse medo, sem esse excesso de respeito que, que um presidente ou primeiro-ministro não merece. Atenas, o presidente trabalha por povo, serve por povo e tudo, né? E o que eu agora queria dizer, né? Angola. Vocês sabem que eu conheci Angola muitos anos atrás, eu acho, já dei anos. Em mim, eu tenho algumas raízes africanas, um bocado de sangue africano, que queria conhecer minhas raízes, assim como eu fui para Portugal, Polônia, né? Assim, Israel, assim Angola também. E eu fiquei chocada com vida lá. Não, a terra, tudo é muito lindo, é mesmo a natureza, aquela terra vermelha, povo bem alegre, mas tem algum problema com aquele povo, aquele povo respeita demais os políticos, ele, assim, tem problema com o tratar, né? Tratar o político como profeta, como santo, como assim... E de onde veio esse problema? Da Rússia. Agora, o governo russo, que já caindo, 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 tem menos dinheiro para propaganda, para invasão, invasão no início cultural nos outros países. Mesmo assim, tem restos do dinheiro, chamando estudantes estrangeiros para estudar lá na Rússia e para apanhar aquela propaganda. Graças a Deus, esse ano, o Cabo Verde não manda mais estudantes para a Rússia, não paga, mas o governo russo, que convidou três estudantes do Cabo Verde. É uma notícia desses dias. Eu, ficando preocupada, lá, três meninas, como elas vão voltar para Cabo Verde depois daquele inferno? Pergunta-me, como é a Rússia? Inferno de propaganda. Pergunta-me a minha mãe, como é, se você não acredita. Pergunta-me a Dênis, que é meu amigo, que passou a viver na Ucrânia desde cinco anos. Pergunta-me a mais pessoas da Rússia, não é? Um moço lá, nos comentários, comentou que a Ucrânia, blá, 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 ele estava dizendo do racismo, a Ucrânia é mais racista. Eu estava vivendo lá, e o que eu posso dizer? Que mais racismo veio da língua russa, pessoas com nomes e sobrenomes russos são mais racistas. Além de racismo, que é outro aspecto, propaganda que ensina pessoas. Olha a Rússia, eles falam que 96% dos europeus são homossexuais. É um país louco. Eles falam que norte-americanos, estadunidenses, passam fome. Lá, Rússia virou Coreia do Norte. E que bom que apenas três pessoas de Cabo Verde, que governo de Cabo Verde, não paga mais essa aventura. Eu sinto muita pena daquelas crianças, adolescentes, para mim crianças, que foram para a Rússia. Essas três meninas, como elas vão voltar? E que perigo Cabo Verde está passando durante todo esse tempo? Tem predadores como a Rússia, como a China, vivendo, só gerando pobreza. Olha, tem tanta gente, tem tantos caboverdeanos indo para a França, Itália. Que vida boa, não é? Tecnologia, cultura, mais uma vez tudo o que nós valorizamos. Nós queremos ser louco, viver no século passado. Ou nós queremos ter vida digna? Agora a Rússia tentando espalhar sua ideologia louca. Pelo mundo inteiro. Eu fugi da Rússia, né? Eu fugi do território da Ucrânia, da Ucrânia, mas fugi da expansão russa. Eu não quero apanhar isso em Cabo Verde. Eu quero ter essa vida digna que eu trabalho, tenho dinheiro. Olha só, até no YouTube. Eu, por exemplo, de 100 visualizações, apenas 100 visualizações no YouTube. Eu tenho 3 dólares. É bom dinheiro, porque aqui é justiça, aqui funcionam as regras do mercado, tudo. Lá, com visualizações da Rússia, naquele meu outro canal que eu fazia. De 1 mil visualizações, eu ganhava 20 centavos. Isso feito para matar mercado. E os youtubers, como funciona lá isso? O governo compra. O youtuber matou o mercado de comércio, de anúncios, de marketing online. Matou, o governo matou. E, para manipular o país, paga para a pessoa que faz, especialmente quem é impopular. Para falar bem do governo, para falar o que o governo quer. Isso lá é assim. Será que queremos perder essa liberdade, justiça? E, assim, eu vejo que, aqui na Europa, nos Estados Unidos, carver, todos os produtos, lojas, todo o business, funciona certo. Comentários que deixam nas páginas. Assim, por exemplo, eu faço YouTube. Eu falo, criticando que eu não gostei, falando bem que eu gostei. Funciona justo. Lá, não sei não. Lá, tudo comprado não tem verdade. Será que o que queremos aqui? Assim. Não. Queremos boa vida, ou não? Eu não falo que devemos ser escravo dos Estados Unidos. Ninguém fala nisso. Isso é apenas mito inventado pela Rússia. Mas, queremos ser parceiro. Queremos ter esse parceiro. Estados Unidos, Europa. E queremos fazer parte do mundo civilizado. E queremos salvar outros povos. Assim como o povo da Angola. Mas, às vezes, é complicado salvar. Na mente das pessoas, Isabel dos Santos é santa. É bonita. É deusa. É grande mulher. E não importa se a maioria das pessoas passa fome. E ela que rouba tudo por causa de corrupção. Sistema que o seu pai criou com ajuda com russos. E mesmo Isabel é filha da mãe russa. E do pai servo dos russos. Que era servo dos russos. E será que queremos mesmo essa vida como na Angola? Ou queremos salvar o povo da Angola? Ou queremos que a Angola fazia parte do mundo civilizado também como caverte. Com vida digna. Com estradas, com asfalto. Com tudo. Eletricidade. Será que queremos ter essa Angola do lado do mundo civilizado? Ou a Angola onde pessoas passam fome? Como na Rússia, né? Como no Irkutsk. Olha no Google Maps. Cidades. Irkutsk. Rorkutá. Você vai ficar chocado. Apenas olha no Google Maps. É mesmo na Angola. Será que queremos aqui em Cabo Verde essa vida horrível? Sair na rua e ser assalto. Ter essas ruas sem asfalto. Já ficando, ficando verde. Apenas pense nisso. Você quer ter essa vida como lá? Ou como aqui? Ou na França? Ou na Itália? Ter vida digna. Por isso, se falar da educação da Rússia. Que tipo de médico pode se formar na Rússia? Que tipo de pessoa profissional pode se formar? Acreditando em mitos vivendo no século passado? Eu, se fosse mãe da filha estudante, eu nunca mandaria minha filha para aquele inferno. Melhor ficar sem profissão. Me acredita. Porque eu passei, eu conheço aquele povo, é aquele país bem de perto. Muito mais de perto do que queria. E conheço outros países da insuência russa. Mais um exemplo que é a Moldova. Olha Cabo Verde. Olha França. Olha Estados Unidos. Eu olho a Rússia, Angola e Moldova. Nós queremos viver lá ou assim? Responde essa pergunta para si mesmo. A maioria dos meus seguidores são, como eu, que vivem nos países como Cabo Verde. Seguros, limpos. É bom que nós temos essa graça. No meu caso, eu lutei muito para fugir da Ucrânia. Porque é outro meu país, que é Brasil, também é problemático. E ficando mais problemático quando ficando mais perto da Rússia. Insuência. Esse veneno é enorme. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou bem vestir. Eu vou sair na rua bonita. Eu vou no banco, confortável. Mesmo com filas, pagar conta, comprar produtos, ruas de asfalto. Pessoas educadas. Eu tenho esse privilégio. Lá na Rússia você não tem. Por isso eu valorizando muito. Quem não tem essa experiência, quem nasceu num país legal, não sabe como é a Rússia. Como é a influência da Rússia. Deixando pessoas... Eu vejo caboverdianos. A maioria são bem educados. Especialmente aqueles que moram na Europa. Eu encontrei um senhor aqui que estudou na Rússia. Me desculpa, mas ele não tem consciência. Ele é bobo. Ele é burro. Ele não sabe o mundo. Ele acredita nesses mitos. Mas, mesmo assim, ele usa cultura ocidental, vida ocidental. Ele não quer viver como na Rússia. Ele não quer comprar carro da Rússia. Ele não quer usar a rede social russa. Porque a qualidade é horrível. Mas ele carregando essa ideologia para cá. Para cá perto. Mas, graças a Deus, essas pessoas melhoriam. Por isso, pensa. Pensa como viver e como fazer vida dos seus filhos. Evitar problemas. Será que nós devemos deixar o mundo igual? Eu sempre achava e acho que nós devemos deixar o mundo melhor. Eu sempre achava que nós devemos deixar o mundo melhor do que o nosso. E para nós mesmos, para ficar mais velho, para ter vida melhor. E para os nossos filhos, nossos netos, nossas novas gerações, né? E deve ser pensar como vai ser. Eu acho que é a nossa meta. Deixar o mundo melhor. Eu grato muito para as pessoas das outras gerações deixando esse mundo melhor. Inventando mais remédios para curar doença. Inventando mais transporte rápido e confortável. Inventando mais democracia para viver com mais conforto. Isso é meta. Esse vídeo, sim, meio duro da filosofia. Nem todo mundo gosta de pensar nisso. Mas se não pensar, se não criticar o mundo, então é aceitar como o mundo é. Eu não posso aceitar. Eu criticando o mundo para fazer o mundo melhor. Porque eu quero viver num mundo melhor. Eu quero ver as pessoas mais jovens de mim vivendo nesse mundo melhor. Então, para que viver? Para que viver? Se fazer o mundo igual ou pior? Para mim, existe uma meta só. Fazer esse mundo mais justo, mais lindo, mais confortável para viver. Desenvolver ciência, cultura, direito humano. Isso é bom para todos nós. Para melhorar. E para mudar a nossa consciência, ser cidadão do planeta, mais certo. Por isso eu falo nisso. Fazer alguém, pelo menos, pensar nisso. E depois de agir. Isso tudo que eu queria dizer. Toma cuidado com o mal desse mundo. Fica do lado certo. Do lado de bondade. Vamos lutar. Para fazer esse mundo melhor. Melhor como esse Cabo Verde. que é confortável, que é lindo, que é mais justo. Mas pode ser muito mais justo. Temos que trabalhar para fazer nosso Cabo Verde mais justo. Eu tenho grande oportunidade, grande merce de viver aqui. De ser parte desse país, que é o país do meu coração. Até a próxima.